Essa é uma das partes mais importantes do SEO técnico, um erro nessa etapa pode prejudicar todo o seu projeto. Então fica aqui comigo até o final do vídeo pra você entender como você vai utilizar as tags de forma correta, sem prejudicar o seu posicionamento. Seja muito bem-vindo, você está no maior canal de SEO do Brasil. Aqui você encontra mais de 300 vídeos, todos eles com objetivo único e exclusivo, que te ajudaram a chegar na primeira página do Google. Bom, tag pra cá, tag pra lá, H1, H2, qual que eu devo usar? Bom, aqui nesse vídeo você vai entender exatamente o que você precisa fazer pra otimizar o seu site e aparecer nas primeiras colocações do Google. Eu abri um site aqui aleatório, é o site que chama vidraçaria21, pra gente poder fazer essa análise e você entender exatamente o que são as tags. As tags são marcações em HTML, no qual todas as páginas que estão na internet precisam da utilização destas marcações. É através dessas marcações que o Google consegue identificar o que é prioritário e o que não é prioritário dentro do seu site. Por exemplo, aqui dentro dessa página, a gente vê vários elementos, vários textos, aqui ó, procurando vidraçaria, vidraçaria. Porém, quando o Google lê essa página, ele não tem acesso a necessariamente o que nós estamos vendo. Ele tem acesso a uma série de códigos, que é isso aqui que você está vendo. Então, o Google lê essa parte da direita. Deixa eu apertar aqui o Ctrl U aqui no teclado pra ter acesso ao código fonte. Então, basicamente, é isso aqui que o Google lê. Hoje, como nós utilizamos normalmente um CMS, como o WordPress, ou alguma plataforma que facilita a criação do nosso site, a gente não tem acesso ao back-end, como isso daqui é chamado. A gente não precisa saber programar hoje pra poder conseguir colocar um site no ar, visto as ferramentas que auxiliam, né? Então, aqui dentro de todo esse código, o Google precisa de ter indicativos pra entender o que é mais prioritário e o que é menos prioritário dentro da sua página. Como que ele vai saber que esse site aqui fala de vidraçaria? Ele precisa de ter determinados destaques. Pra gente poder conseguir ter uma visualização mais fácil do que são as tags, a gente vai precisar de instalar essa extensão aqui, ó, que se chama SEO Minion, tá? Então, você vai aí no seu Google e digita SEO Minion. E você vai fazer a instalação aqui desse robozinho, tá? Esse robozinho laranja. Antes de continuar com esse vídeo, eu tenho um recado muito importante pra você. Nos próximos dias, eu vou fazer um evento 100% online e 100% gratuito, que vai te ensinar a faturar de R$ 1.500 a R$ 5.000 por mês, utilizando técnicas de SEO. E pra você poder participar, tudo que você precisa fazer é clicar no primeiro link aqui da descrição. Você vai ser direcionado para um grupo do WhatsApp, onde eu vou passar todas as informações desse evento. Eu te espero lá. A partir do momento que você tem essa extensão instalada dentro do seu navegador, pode ser o Firefox ou o Google Chrome, você vai poder acessá-la através da barra de acesso e vai ter acesso a essas informações. Essas informações aqui, elas são muito importantes. Elas dão um overview geral da otimização e de como que o Google consegue enxergar essa página. Então, aqui a gente consegue ver a URL, que é a vidraçaria e tal, quantas palavras tem, título dessa página, a descrição dessa página, tá? O que foi colocado aqui na descrição. E a gente consegue ver aqui algumas informações técnicas, como o URL Kinetical, MetaRobot, mas enfim. Mas o que interessa pra gente é isso daqui, ó. Os headings, que são os Hs. O H1, H2, H3, H4. E aqui ele está sorteado por tipo, né? Então, eu estou aqui na onda, é H2, H3, tudo que é H2, tudo que é H3, ele marca aqui pra mim. Qual é a funcionalidade destas tags? A funcionalidade destas tags é indicar pro Google o que é mais prioritário, tá? Então, aqui, eu tenho nesse site como H2, o termo procurando por vidraçaria no Rio de Janeiro. Significa que quando o Google bater na minha página, que ele for ler tudo isso daqui, ele vai dar mais relevância para procurando vidraçaria no Rio de Janeiro, que é o termo principal dessa página, vidraçaria no Rio de Janeiro. Ele sabe por quê? Porque eu marquei essa página, não eu, né, que não fui eu que fiz essa página, mas essa página foi marcada como uma prioridade de nível 2 para vidraçaria no Rio de Janeiro. Então, ele consegue entender que essa parte aqui, essa parte aqui da esquerda, é diferente dessa. Essa daqui é um texto normal, um parágrafo, e aqui é um H2. Então, quando ele tem acesso a esse código, ele vai falar, cacete, eu tenho um monte de coisas dentro dessa página. Mas o que esse cara, ele realmente quer me dizer? Ah, ele quer me dizer que procurando vidraçaria no Rio de Janeiro é mais prioritário do que esse texto. Ele está me dizendo que vidraçaria no Rio de Janeiro é mais prioritário do que quer reformar seu banheiro. Por quê? Quer reformar seu banheiro está setado como H3, e a vidraçaria no Rio de Janeiro é H2. Então, quanto menor o número, maior é a prioridade. Então, se você coloca aqui H1, você vai ter mais prioridade para o termo H1. Se você bota H2, você vai ter mais prioridade do que o H3. Se você bota H3, você vai ter mais prioridade do que o H4, tá? Então, com essa ferramenta aqui, que se chama SEO Minion, é uma ferramenta gratuita, você consegue ter acesso à parte técnica de qualquer site, tá? Deixa eu entrar em outro site aqui, eu vou botar aluguel de caminhão pipa. Eu entro aqui, ó, aluguel de caminhão pipa, e aqui dentro eu consigo acessar o SEO Minion, e aqui eu consigo ter acesso às mesmas informações, né? Tanto dos seus sites, como dos seus concorrentes, evidentemente. Então, aqui, ó, esse aqui está legal, tanto que ele está em primeiro para aluguel de caminhão pipa. Olha o H1 dele, ó, caminhão pipa RJ. Então, o Google, quando entra nesse site, ele consegue entender que a prioridade dessa página é caminhão pipa. E a segunda prioridade é o aluguel de caminhão pipa no Rio de Janeiro. Ele consegue entender o que é importante e o que não é importante dentro do texto por conta das tags de prioridade que foram definidas na hora da construção do site. Essa é uma parte muito importante do SEO técnico. Se você usar essas tags erradas, o Google vai ter dificuldade para conseguir entender do que sua página se trata, do que você está falando, e vai ficar mais difícil dele conseguir exibir nos resultados da pesquisa. Então, presta muita atenção, baixa essa extensão, faz uma análise direitinho e coloca as ordens de prioridade da forma que você necessita. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. Todo dia eu coloco um vídeo novo e é muito importante que você se mantenha atualizado. Esse mercado é muito dinâmico, está sempre mudando e aqui eu faço um trabalho de trazer esse conteúdo atualizado para você. Então, não perca as oportunidades, se inscreve e ativa as notificações para o YouTube te avisar quando eu postar um vídeo novo. Um forte abraço e até a próxima.